Aproveitando o Marcos, diretor da Superbrilho, que há mais de 25 anos faz um trabalho de excelência, uma das cinco maiores empresas em cestas do país, para entregar um café gourmet, The Wall Street Café, esse café que é maravilhoso, você que é um cara que conhece de alimentos, você vai ver que sabor, que delícia, que palatável. É um café de excelente qualidade, vou experimentar e tenho certeza que vou gostar muito, Carlos. Muito obrigado. E a gente continua o especial para o canal Bande News, até já.